A gente começa esse terceiro bloco aqui no Cine Araújo, no Boulevard Shopping, tem sorteio de convite para vocês curtirem Star Wars. Começo com a imagem de Harrison Ford de fundo para mim, né? Pois é, gente, esse filme está assim, explosão, é o filme que mais faturou nos Estados Unidos até agora, superando o até então campeão Avatar. Star Wars despertada à força, está aí no Cine Araújo, você pode ganhar o convite. Está aqui, manda para mim o e-mail, vê agora o trailer e passa mal com os efeitos visuais e especiais. The Dark Side. The Jedi. They're real. The Force, it's calling to you. The Force, it's calling to you. Eu vou vir assistir, já só sobrar um tempinho que está difícil, que a gente voltou com gás total para levar o melhor para a sua casa. Papel e caleta na mão que agora tem culinária fit com Camila Quintanilha no Cozinhando com Você. Está esperando o Cozinhando com Você, né? Pois ele está no ar e hoje bem especial. E eu tenho certeza que o prato que nós vamos mostrar para vocês hoje, vocês vão gostar, sim, demais. Porque eles são expertos quando o assunto é salada, inovação e muito mais. Vocês, com certeza, já ouviram falar no camarão na moranga. Mas existe um camarão na moranga light, bem diferente. E abóbora é um legume que quase não tem caloria nenhuma. Quase zero, posso dizer isso realmente para vocês, porque é. E aqui é o meu lado, quem entende realmente do assunto, né? A Camila Quintanilha e o Mike Saraújo. Gente, que bom ter vocês sempre. Prazer é nosso. Na última deu furo, na última deu furo. Mas eu falei assim, na próxima não vai deixar de ter furo. Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A saladaria express, você... Vamos deixar de eu levar na saladaria aqui, pessoal? Vai, fala no telefone. 998952152. Tá aqui na tela, Max, deixa pra mim, por favor. Camila, dá certo o empreendimento desse, Max? É complicado e já deu certo, por ser salada, por ser um lance perecível muito rápido. Mas vocês entregam tudo fresquinho e muito rápido. É. Tudo comprado diariamente, né? Nada nosso, nada é passado. São pratos feitos realmente no dia. E são consumidos no dia mesmo. Consumidos no dia. Nós fazemos a porção certa para os nossos clientes. Quantos clientes em média vocês têm atendido na hora do almoço, mais ou menos? Nossa, muitos. Mais ou menos quantos. É isso que eu ia falar aí, Jabeira, quase 50, não é não? É, na base de uns 50 clientes. Até às vezes, como a gente compra tudo fresquinho todo dia, às vezes chega no final já, pessoal, liga 1h30, 2h, 2h... Qual é o horário bom de pedir, Max? Antes, bem antes, mais 9h30. O que vocês começam, o Facebook da Saladaria Express está aqui, ó. Facebook.com.br Saladaria Express. A Camila bota bem cedo o cardápio do dia. Isso. Então, para as pessoas quiserem ter acesso, pô, dá palma na mão, né? No tablet, no telefone, enfim. Então, todo mundo já pode acessar e ver o Prato do Dia, que é o especial. E hoje é um dos campeões. Isso. O pessoal adora, fica fascinado. É uma inovação, né? Nós trazemos a mini moranga recheada com requeijão light. Olha, deixa eu pegar aqui, só para o pessoal de casa dar uma olhada na mini moranguinha. Vocês vão ver o passo a passo montando? Pega aqui, Juninho, faz favor. Vira para mim, Max, não tem tarimba muito boa para virar, senão você sabe que eu vou arrebentar minha mão, tá? Valterzinho que eu digo, vocês não botam a mão. Olha o tamanzinho. É difícil de achar uma moranga dessa agora. Está no ponto, hein? Quanto tempo, quanto tempo de cozimento? Em média, fervendo de 25 a 30 minutos. Sempre virando. Sempre virando? Sempre virando. Camila, pode comer com a casca? Pode, pode. Desde que seja bem higienizada. A gente usa, geralmente, aquele hipoclorido, né? Que bota um pouquinho para higienizar com água. E depois, o próprio cozimento da casca. Faz com que dê a limpeza final, né? Isso, isso aí. E o camarão está aqui. O camarão é uma coisa que vocês estão vendo aqui. Vocês podem fazer. Usou o camarão. O que mais você usou aqui, Max? Usei salsinha, cebolinha, o alho picado e o coentro. E o nosso famoso requeijão light. É o que deixa, é esse lance da saladaria que tem, esse lado light, né? Agora, o coentro dá todo charme, né? Todo toque. Nossa. Camarão tem que ter coentro. É, e esse tomatinho e cereja que o pessoal está aqui... Levanta aí para o pessoal de casa dar uma olhada. Vocês verem como é que é? Esse tomatinho e cereja que vai aonde? A gente vai botar, vai fazer uma... É mais para o prato ficar apresentado, né? A gente bota uma caminha de alface roxa com tomatinho para entrar a mini moranga. Quando as pessoas pedem lá, o que vem acompanhado? Geralmente, nós botamos sempre uma folha, umas verduras, uns legumes para acompanhar. E um carboidrato. E um carboidrato. Caso de um arroz integral? Arroz integral. Arroz integral ou uma batatinha com ervas finas. Fica legal também. Também fica bom, né? Ou o nosso arroz integral cremoso. Não comi esse ainda. É muito bom, vou trazer para você. Opa! Aí, quem não chora, o mama, né? Pois é. O risoto cremoso também. Camila, você está me deixando... Vem navios, hein? Olha, o negócio é o seguinte, gente. Vai acelerar agora, vocês vão ver o processo, como é feito. Vocês podem fazer em casa, mas peçam nessa ladaria que acho que vocês não vão se arrepender. Vai lá, manda ver. Eu vi o mundo, done it all. Had my cake now. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, não é ilusão não, não tem David Copperfield aqui não, é verdade. Que espetáculo gente, até pra apresentar isso. Aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa, 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 esse tipo de abóbora é difícil de achar hein? É, é, muito difícil. Essa abóbora não vem daqui, não é produzida aqui em Campos, vem do Espírito Santo. Nossa, que cuidado especial e também a qualidade do produto, né? É, com certeza. Agora, quem tá me assistindo agora em São João da Barra, vocês tão chegando lá agora, né? Olha o sucesso, cara. Estamos, estamos. É procurar? É procurar? Nelma. Nelma. Então tá aqui o telefone da Nelma, você que tá me assistindo em São João da Barra, que a gente tem uma audiência bem bacana aí online. Pois é. Em breve nós estaremos chegando pela Ver TV, pela Blue e também pela NET e São João da Barra. Legal, né? Vamos pra sua frente, vamos pra sua frente, vamos pra sua frente. Olha só, primeiro, Juninho, vê se tá pra pegar aqui que eu vou cortar a abóbora, ó. Eu não tenho, eu não tenho muito jeito dessas coisas não, gente. E segura no meio e parte. Ah, eu não vou partir não, não vou partir não, porque eu vou cortar a bicha, mas ó, aí ó, em ponto de corte já, ó. Aqui ó, 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 ó. Eipa pai, ô mamãe, deixa eu comer abóbora pra fazer assim? Aí musiquinha, Max, musiquinha, pelo amor de Deus, vai. Eipa pai, ô mamãe. Palmas, palmas, palmas pra minha dupla dinâmica aqui, ó. Porra, ó, tem bate de roda, tem Max e Camilo. Mas, ei, pois é. Aqui, fenomenal o coentos, como vocês falaram, dá todo o sabor especial. Dá o sabor total pra comida. Muito bom. Vocês vão voltar aqui pra trazer o quê? Nessa linha light no próximo programa. Pra começar o ano bem. Pra começar o ano bem. Bem verão. Pra cima. Bem gostoso. É. Uma salada marroquina. Salada marroquina, mas... Light. Mais light. Diferenciada. Diferenciada. Gente, sucesso no empreendimento de vocês. Vocês sabem que vocês já são de casa. Voltem sempre que o espaço aqui de vocês, tá joia? Muito obrigada. A gente só tem a agradecer a você pela parceria, que sempre tá conosco. E agradecer aos nossos clientes, que estão sempre conosco, participando, até incentivando a gente. E é muito bom, a gente trabalha pra agradar todos os clientes. É, e receber um feedback deles vai dar até receitas novas pra vocês, né? Isso, isso, isso aí. Porque você manda e eles mandam ver. Tá joia? Saladaria Express, aqui no Cozinhando com vocês. Tchau, tchau.